O cranberry é uma frutinha redondinha, vermelhinha e ela costuma ter um sabor ácido e doce ao mesmo tempo. E ela ficou conhecida pelo poder que ela tem de ajudar a prevenir e tratar infecções urinárias. Isso porque ela tem a capacidade de impedir que a bactéria, quando ela entra dentro da bexiga, ela não consiga se instalar e se grudar nas camadas ali da mucosa vesical. Então ela acaba prevenindo a infecção urinária e a gente usa, então indica o uso do cranberry na forma de suco ou de pequenas quantidades de fruta diariamente. Se o uso do suco ou da fruta diariamente não for possível, a gente pode lançar a mão da suplementação, do extrato seco de cranberry em doses um pouco mais altas. Mas lembre-se sempre que tanto a infecção urinária quanto a candida de repetição, quando elas são instaladas, geralmente elas têm relação também com uma má saúde intestinal. Então infecção urinária de repetição tem que tratar o intestino, tem que tratar retirando os açúcares, também as farinhas refinadas e sempre colocar alimentos fermentados e se necessário também a suplementação de probióticos. As infecções urinárias e as cistites têm uma íntima relação com o nosso estilo de vida e nossa alimentação. Então além de prestar atenção na nossa alimentação, comendo bastante frutas, verduras e os alimentos fermentados e retirando aqueles que causam, que podem predispor, também tem que prestar atenção no uso de algumas medicações, como controladores da acidez estomacal, antibióticos e até fármacos do sistema nervoso central que podem aí induzir ou predispor a algumas infecções. Então fica aí a dica do uso do cranberry, tanto na forma de suco, quanto na forma da fruta ou da suplementação se necessário, se você sofre de cistite ou de infecção urinária de repetição. E nunca descuidar de uma alimentação bem saudável, equilibrada e do estilo de vida. Um beijo, até a próxima!